E aí galerinha do Mora Xbox, sejam bem-vindos aos X Geeks na área, trazendo mais um game Pra vocês galera, beleza? Quem não é inscrito já vai se inscrever, dá aquela força pra nós, ativa o sininho aí, dá aquele like lá Porque é muito importante pra nós, quem já é inscrito, muito obrigado aí, passamos os mil inscritos aí Muito obrigado mesmo de coração, dá aquele like, dá aquele view pra nós, ajuda aí, que sempre agradecemos aí Beleza galerinha? E aí Hellblade na área galera, beleza? Mais um vídeo aí do Hellblade Estamos trazendo aí em comemoração a mais uma compra da Microsoft, a Ninja Terry, a criadora de Hellblade Bom, tô trazendo aí Hellblade, só pra ficar de fundo aí pra nós a gente conversar um pouco aí Sobre o fato que houve na E3 2018, conferência da Microsoft, a Microsoft comprou 5 estúdios, 5 Se eu não me engano 5 estúdios, incluindo ele está Ninja Terry Ninja Terry, criador de Hellblade aí, agora é da Microsoft, tá? Então eu tô trazendo aí em comemoração aí, o Hellblade aí Deu uma jogadinha só no game aí, gaminha HDR, básico, gráfico top, né? Vamos ver aqui, o que a gente tem que fazer aqui Faz tempo que eu não jogo o game, então eu tô meio perdido aqui galera Mas vamos ver aqui, ó Alinha os corvos para quebrar o selo mágico Ah, beleza Legal, alinha os corvos E agora Aqui Tem um esquema aqui, vamos ver Ah tá, acho que eu já saquei o esquema aqui Vamos ver, acho que tem Então, voltando a falar aí galera É... Microsoft comprou a Ninja Terry, né? Mais alguns grupos aí Alguns estúdios aí E a Microsoft é... Cara, bombou Bombou E3 foi demais aí Fiquei muito feliz Gostei muito aí da E3 Tô esperando o Forza Horizon 4 Tô esperando o Tomb Raider Nossa, vou trazer muitos gameplay aí pra galera do Morexbox aí Cara O que eu tenho que fazer aqui? Sem maldade É por aqui Mas... Então E... Boa, boa Microsoft Parabéns É... Microsoft aí sempre Se preocupando com os seus gamers, né? Sempre trazendo novidade pra nós aí Muito obrigado mesmo Microsoft Galera Deixa eu ver Tem uma cabeça aqui Tem três poderes aqui Você tá dizendo pra mim alinhar Eu tenho que alinhar Tá Beleza Mas como que eu vou alinhar eles? Tá ali uma cordinha Beleza Dá pra mim subir? Ah, tá Dá pra mim subir por aqui Eu acho Tem alguma escadinha? Alguma coisa aí pra nós Não, né? É, tô meio perdidão hein galera Faz tempo que eu não jogo o game aí Tal, tal Vamos ver Vamos entender aqui O que tem que fazer Acho que aqui dá pra subir Não, também não dá Ah, eu tenho que alinhar aquelas três peças azuis ali As azuis Mas Deixa eu ver Como que eu vou fazer Essas proezas Bom, mas a gente só trouxe aí o Hellblade só de fundo mesmo Tá, tá, tá foda aqui Tem que Eu tenho que pensar aqui Eu não tô conseguindo pensar Porque Eu quero falar pra vocês aí E Mas tá Putz, cara Foi sensacional aí A A Microsoft ter comprado esses estúdios aí Comprar Playground, cara Pô Playground do Forza, velho Puxa Forza vai ser Exclusivasso Nossa Agora aí Já era agora muito mais Né Mas foi animal aí Nossa Eu gostei muito da conferência Ficou O bicho Ficou muito top mesmo Essa cabeça Essa cabeça aqui Ah, tem um buraco aqui Vamos lá Vamos entrar aqui pra ver Ah, tá Agora sim, né Agora vai dar pra alinhar as coisas Que agora eu subo aqui Ah Moleque Aqui, vamos ver Temos que usar aqui o esquema E Pum Já era Já era Era só ter achado esse local aí Tá vendo Vamos descer aqui Vamos lá Esse jogo aqui Que Primeiramente saiu pro Pro PlayStation Depois veio pro Xbox E agora a Microsoft Vem com essa Notícia que Comprou o estúdio É animal, cara Pra mim é Sensacional E eu fiquei muito feliz What's happening Agora aqui, hein Gente Essa cabeça aqui parece que tá brilhando mais Aí O jogo é meio Meio chatinho O que é que se expulsou aqui, viu A porta não se abriu ainda E Força Olha O jogo dá meio medo Eu não gosto de jogo de terror, galera Esse não é muito terrorzão Mas Não curto muito, não Né Vamos dar uma Sapiada por aqui Acho que não tem nada Aqui Vamos ver pra cá O que que tem O que que é Tem por aqui Que eu não sei Será que tem mais Puzzles 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 Um portãozinho aqui Que Está Fechado Ainda bem Aqui não dá pra entrar Aqui pelo jeito Dá pra passar É Acho que só tem um caminho Ele tem uma corda Me lembrou Tomb Raider Agora Aqui Acho que não sobe Beleza Bom, galera Eu trouxe o jogo Só pra ficar de fundo mesmo Pra gente Tá falando um pouco Sobre a Ninja Terry Que agora É da Microsoft É Eu queria agradecer A vocês aí Por nos ajudar A ter chegado Mais de mil inscritos Aí Canal pequeno Canal não tem Nenhum ano ainda Mas está crescendo Se Deus quiser Vamos trazer Muitos novidades Pra vocês Prêmios Né galera Prêmios Todo mundo gosta De prêmios Claro Vamos trazer pra vocês Também os prêmios Aí Que a gente Tá trazendo No more Xbox Beleza Bom XgeeksBR Está ficando Por aqui Com mais um vídeo Pra vocês Muito obrigado Pelo apoio De vocês Valeu galera Boa sorte Pra todos Eu Fui Like Se você gostou Esse vídeo Deixe-me saber Quais seus tíquetes Comentam E se inscreve Para mais Até a próxima Até a próxima